Fala, galera! Eu sou o Rafa Aleixo, adestrador e comportamentalista, idealizador do Manual do Cão Ideal. E a Sabrina me pediu uma coisa. Rafa, rolou uma polêmica muito grande sobre a... caixa de transporte. Pode, não pode, o que é certo, o que é errado. Baseado muito em estudos, em estudos etológicos, o que acontece é o seguinte. A caixa de transporte, ela se assemelha muito a uma toca, exatamente. A uma toca, que é igual ao cachorro cavar um buraco pra se esconder. A caixa de transporte, ela tem que ser um local de bem-estar pro seu cão. Nunca você vai forçar o seu cachorro a entrar na caixa de transporte. Você vai ter que condicionar, criar um condicionamento aonde a caixa de transporte traga muito reforço pra ele. Traga um ambiente seguro. Por quê? Porque aqui, em comportamento natural, cães são presas e predadores. A gente tem que ficar sempre ligado nisso. Mas, uma coisa que acontece é o seguinte. A caixa de transporte, o seu cachorro tem que entrar de frente e ficar com a cara pra frente também. Quer ver? Amu, caixa. Isso, garoto. Tá vendo? Ele entra de frente e ele fica com a cara pra frente. Então, isso aqui pra ele é igual um comportamento natural, caso ele tenha que se esconder ou caso ele tenha que se proteger. Geralmente, a noite, os cães dormem em locais que sejam protegidos. O que é protegidos? Tá vendo que tem uma lateral aqui, a outra lateral aqui e essa parte de trás aqui seria o fundo da toca dele. E a cara dele fica pra frente. O que acaba acontecendo? Caso algum predador venha aqui, ele consegue se defender. Quanto mais você gerar reforço pro seu cão dentro da caixa de transporte, mais ele vai gostar. Se liga só nesse vídeo que eu fiz com os meus cães ao verem a minha caixa de transporte. Eles ficam malucos. Eles adoram a caixa de transporte. Eu botei a caixa aqui e eu virei as costas e fui, tava indo pra lá. Daqui a pouco, esse, um dos meus cachorros, abriu a caixa e entrou. E aí, tipo assim, ó. Ele tá lá, né? E não é muito que ele quer sair, assim, sabe? É tipo, saio, não saio. Se eu pedir, óbvio que ele vai sair. Vem, amor. Vem, Guai. Sai daí. Isso, muito bom. Piscando. Olha lá. É, eu acho que eles não gostam da caixa, sabe, gente? Vem, amor, vem. Vem. Isso, garoto. Muito bom. Vai, escolhe a caixa. Escolhe. Vai você também. Amor, vem. Vem. Vem cá. Vem. Deixa a sua irmã entrar na caixa. Não é aqui. Vem, amor. Ai, gente. Vem, amor. Vamos. Escolhe. Não, deixa ela. Escolhe. Caixa. Isso. Muito bom. Marcaixa, sua vez. Isso. Muito bom. Isso, garoto. Muito bom. Vai lá, amor. Você. Vai, amor. Isso. Muito bom, garoto. Cristal. Vem aqui. Vem. Vamos. Vamos, garoto. Vem. Vem, pai. Vem, garoto. Vem. Vem, cristal. Vem, garoto. Amor, dá licença para ela. Não pedi nada, viu, garoto. Vocês viram, né? Está ruim aí? Todos eles gostam muito da caixa. Essa foi uma dica aqui para vocês que não usam a caixa de transporte e começarem a utilizar. E, gente, quanto mais a gente se espelhar em comportamentos naturais, melhor qualidade de vida nós estaremos dando aos nossos cães. Aos cães de vocês. Nada de errado se o seu cão gosta de dormir na cama com você. Está tudo bem. Isso é uma escolha sua. Agora, isso aqui a gente tem que dar para o nosso cão. Skelly, vem aqui. Vai lá com o seu irmão na caixa. Vai. Vai, bolinho. Ó. Eu acho que eles não gostam muito disso aqui, viu? O que vocês acham aí? Lembrando, hein? Está aberto, galera. Olha, galera, estou aqui no sítio, olha como eu estou aqui. Ridículo para vocês, mas não tem nada com isso, não. Né, Vinicius? Aí, eu amo vocês. Você quer entrar também? Cara, não. Aí você não cabe, velho. Não, não, não cabe. Vou ter que pedir para eles saírem para você entrar.